Cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu gostaria de pedir a vocês que fechassem os vossos olhos Porque esse momento é o momento que o Senhor preparou para nós Agora é o momento da palavra Agora o Senhor vai nos alimentar com aquilo que Ele tem para essa noite E eu dou graça ao Senhor por essa oportunidade Por mais uma vez poder falar dos feitos dEle Senhor Deus, aqui estou na Tua presença Eu me rendo Jesus diante de Ti E te peço Senhor, faz o que o Senhor preparou para esta noite Toma Senhor Jesus cada mente aqui em Tuas mãos Eu calo agora a voz do inimigo Eu calo agora toda a distração Todo o sono Todo o demônio que vem para perturbar E para roubar a palavra Eu te digo agora, Tu está cancelado No nome de Jesus Senhor, usa-me como o Senhor quer Que eu me diminua, Jesus E o Senhor cresça Que o Senhor faça através de mim Aquilo que o Senhor preparou Para esta noite Amém? Eu vou estar liberando as crianças para a salinha De 0 a 3 Lá atrás, no berçário Gostaria de convidar os irmãos para estar abrindo As vossas Bíblias em Lucas 17 Lucas 17 Nós vamos estar lendo o capítulo, o versículo 11 em diante Eu estava orando e buscando ao Senhor uma palavra E quando o Senhor começou a ministrar o meu coração nesse texto Eu disse, Jesus, esse texto é tão conhecido O que o Senhor quer falar com a igreja Através desse texto Lucas 17, 11 De caminho para Jerusalém Passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia Ao entrar numa aldeia Saíram ao encontro dez leprosos Que ficaram de longe e lhe gritaram Dizendo, Jesus, Mestre, compadece-te de nós Ao vê-los, disse-lhes Jesus Ide e mostrai-vos aos sacerdotes Aconteceu que, indo eles, foram purificados Um dos dez, vendo que fora curado Voltou, dando glória a Deus em alta voz E prostrou-se com o rosto em terra Aos pés de Jesus Agradecendo-lhe E este era Samaritão Então Jesus lhe perguntou Não era dez os que foram curados? Onde estamos nove? Não houve, porventura, quem voltasse Para dar glória a Deus Se não este estrangeiro? E disse-lhe Levanta-te e vá A tua fé te salvou Amém Bem conhecido esse texto, né? Se eu perguntar quem já ouviu Todo mundo vai dizer que sim E o Senhor começou a ministrar O meu coração três pontos Podem se assentar O primeiro ponto que eu quero estar falando com vocês E compartilhando Foi que o Senhor Falou comigo de oportunidade Aqui, como a gente sabe Os leprosos, eles tinham que viver Isolados Fora da comunidade Eles não podiam ter contato com outras pessoas Por quê? Para não contagiar as outras pessoas E o Senhor Ele saiu de um lugar E passou Indo pra outro Mas Jesus disse Eu vou dar uma paradinha nessa aldeia Esses leprosos Eles não imaginavam Que Jesus ia passar por ali Foi um de repente Só que Eles não perderam A oportunidade Eu fiquei imaginando Porque eu quando estou estudando a palavra Eu vou entrando dentro dela E eu quero viver aquilo ali E o Senhor ministra muito em mim Através disso E eu fiquei pensando Aqueles leprosos lá Ouviram falar de Jesus O texto fala e nos deixa claro Que eles já conheciam Jesus Porque eles já abordaram ele Dizendo Jesus Mestre Eles sabiam quem era Jesus Eles já tinham ouvido falar de Jesus Então eles ali Eu imagino aqueles leprosos ali Sentados fazendo uma reunião Mas como nós vamos chegar até Jesus Nós não podemos perder essa oportunidade De irmos diante dele E clamar pela nossa cura Nós temos que fazer algo Mas nós não podemos chegar perto Eu imagino aquele debate ali Onde eles chegaram à conclusão Vamos E vamos ficar de longe Levantar a nossa voz E gritar Porque o texto fala E levantaram a voz Não foi um só que gritou Foram os dez Só que o que o Senhor falou pra mim Foi que Será que naquela aldeia Só tinha dez leprosos Ou tinha mais Mas só os dez Pegou a oportunidade E assim é conosco Às vezes a gente quer ler a Bíblia E achar que isso era só aqui Aqui entre nós não tem leprosos Mas tem pessoas com filhos viciados Tem pessoas com casamento destruído Tem pessoas com doença Tem pessoas com depressão Tem pessoas com vários tipos de enfermidade E Jesus passa nessa aldeia aqui Todo domingo Toda terça Toda reunião que nós temos O Senhor passeia por nosso meio E será Que nós estamos Levantando a nossa voz E gritando Jesus Tem misericórdia de mim Será Que nós estamos fazendo isso Essa palavra é uma palavra que veio Pra que nós possamos examinar A nós mesmos Eu achei muito interessante Essa palavra nesse momento oportuno Onde a gente passou Vindo de duas semanas De mensagens poderosas De portas sendo abertas De portais do meio dia E oração com os pais Oração com as mães Mas será que só dez Na aldeia Na aldeia Vai levantar a voz E buscar por Jesus E buscar por Jesus E clamar pelo filho Ou vou ficar aqui O que nós quisermos O Senhor tem Chegar com as mãos com as mãos Chegar mais perto Se vocês não estão aprendendo isso Eu te dou um conselho Comece a partir de hoje Porque grandes coisas Porque grandes coisas O Senhor vai fazer O segundo ponto Era decisão Eles precisavam Eles precisavam Decidir Se você não decidir Sair do lugar E buscar E buscar Nada vai acontecer Nada Então esses homens Eles decidiram Independente Se tivesse os outros lá Sentadinho Eu não vou Porque eu não posso Chegar perto E isso e aquilo Eles falaram Eu estou indo Alguém quer me acompanhar? Eu digo isso pra vocês hoje Eu estou indo Alguém quer ir me acompanhar? Alguém quer ir Pra mais perto do Senhor? Alguém quer Sacrificar um pouquinho Mais do seu tempo Pra dobrar o seu joelho E buscar o Senhor? Alguém quer Sacrificar umas horinhas A mais de jejum Pra buscar o Senhor? Eu digo pra vocês Eu quero Sejam vocês Os dez Que se ajuntou àquele E foram E clamaram por Jesus Porque Grandes coisas O Senhor faz Quando nós Decidimos Buscar Ele Quando nós Decidimos Servir Jesus Nada Gente Acontece Se nós Não tomarmos A decisão Por nós É claro A palavra Fala Nós Somos Responsáveis Pela nossa salvação O meu marido É responsável Pela dele Eu não posso Levar ele Comigo Quando Jesus Voltar Eu não posso Levar os meus Filhos Comigo Só que o que? Eu tenho a obrigação De ensinar Nós precisamos Eu e ele Ensinar as crianças O caminho E o pastor Como o anjo Da igreja Ele precisa Nos ensinar E isso Nós temos aprendido Nós só precisamos Ter a decisão Correta De seguir Aquilo que Jesus Quer Eu estou Bem acelerada Porque o nosso tempo Está um pouquinho Curto E eu vou partir Já Para o último Ponto E o ponto Mais importante Que é a obediência A obediência Nesse caso Aqui Foi tudo Eu fiquei pensando Pastor Daniel A gente Às vezes Está Numa vida Tão corrida Como disse A pastora E vendo Tantas coisas Acontecer Que nós estamos Sendo crente Microondas A gente Quer cura Eu vou aqui Na venda Vou pegar Cura Para dor de cabeça E quero ir embora Com a minha cabeça Já sarada E eu fiquei Vendo aqui Esses homens Reuniram Pegaram Uma oportunidade Tomaram a decisão De ir gritar Por Jesus E Jesus Simplesmente Fala para eles Ide Mostrai O sacerdote Jesus não Coroa aquele homem Na hora Quantas Pessoas Que não recebe A sua cura Instantânea Desvia do caminho Quantas Pessoas Que não tem A palavra Que quer No momento Que quer Não fala mais Com você Sai da igreja Fica chateado Se magoa Quantas Pessoas Quantas Pessoas Não quer Obedecer Ao chamado Do pastor De orar A bíblia Jejuar Desde que eu Entrei Nessa igreja Que eu escuto Isso E toda A pregação Minha Eu falo A mesma Coisa Sabe por que Que eu falo Porque eu fui Uma que custei Tomar a decisão De obedecer Eu quebrei Eu quebrei Eu quebrei Quer ver Quer ver Quer ver Transformação Quer ver Casamento Restaurado Quer ver Filho Sarado Mas Não quer Obedecer Não quer E onde Tem A solução Que é Na palavra E eu fiquei Pensando Aqueles homens Saindo Todo cabisbaixo Que eu imagino Gritei Eu ia ser curado Assim esperava Eu Gritei Jesus fez Acabou as lepras Estou livre Não Então sai aqueles homens Assim como nós Saímos As vezes Viemos ao culto Chegamos em casa O marido Está bêbado Viemos ao culto Chegamos em casa O filho Não está Não sabe Onde está Viemos Do culto Chegamos em casa Brigamos Com o marido Assim Foi saindo Aqueles leprosos Só que é muito interessante Que o texto fala E indo Eles No caminho Foram Purificados Não foi instantâneo Mas aconteceu A cura Veio E aí aqueles homens Andando e saindo A lepra Olhava para o braço Não tem nada mais Olhava para as pernas Ai está limpo Eu imagino Um olhando para o outro E aquele alvoroço Todo Logo um diz Eu vou voltar lá Naquele que me curou Eu vou voltar ali Porque aquele homem ali Oh Ele me curou Aqui não tem mais lepra Onde estavam os outros Não sei Eu imagino que cada um Partiu para um campo Alguns podem ter ido Direto para casa Esqueceu da obediência Que era para ir ao sacerdote Outros pode ter ido Ao sacerdote Por isso que muitas vezes Nós recebemos de volta Aquilo que não era Para estar conosco Porque nós não obedecemos O caminho que devemos seguir Então a lepra volta Quando você não obedece Quando você não obedece Onde você tem que passar E a direção que te foi dada As lepra volta Os filhos voltam para a droga As brigas continuam As coisas começam a bagunçar tudo As finanças acabam Tudo acontece de novo Mais um Voltou Desse um Nós temos a certeza Que fez a coisa certa Porque os outros nove Não fala mais deles E Jesus pergunta por eles Não foram dez Os que foram curados Jesus não esqueceu deles Cadê os nove? Porque um só Voltou Para me dar graça Porque um só Veio Ser grato Aquilo que eu fiz Porque um só Reconheceu O meu sacerdócio Diz o Senhor Jesus Porque Jesus Ele era um sacerdote Assim Que eles viram Que foram sarados Eles podiam ter voltado Ao sumo sacerdote Mas não Só um Voltou E hoje Eu espero Que esse um Seja cada um de vocês Hoje Eu profetizo Que esse um Sou eu Hoje Eu profetizo Que esse um É vocês Porque Nós precisamos Ser gratos Voltar E prostrar Os pés de Jesus Para agradecer Aquilo que ele fez por nós E quando estava Aqui O Senhor me lembrou Sabe de quem? De Namã Eu preguei aqui Uma vez sobre Namã E Namã Ele foi até Eliseu Buscando a sua cura Pela lepra E por pouco Ele saia de lá Sem ela Namã Teve o orgulho E não queria Mergulhar naquele rio Namã também Não teve A cura Instantânea Da lepra Eliseu Nem recebeu Namã Esses dez Leprosos Ainda viram Jesus Namã Foi até Eliseu Namã Acreditou Na menina Acreditou Em tudo Mas quando o profeta Diz Fala com ele Vai lá e mergulha Sete vezes Não vou Não vou fazer isso Eu achei Que ele iria vir Tocar em mim E a minha pele Seria sarada Jesus queria Quebrar o orgulho Dele Glória a Deus Que existia Um servo E hoje Eu digo pra vocês Que vocês Sejam Esse um servo Que vai dar O bom conselho Não custa Namã Você ir E descer As águas Nós já viemos Até aqui Vamos lá Namã Vão minha irmã Caminha mais um pouquinho Ora mais um pouquinho Irmã Dá o seu testemunho Pra pessoa Fala quem você era E quem você está Se tornando Porque o nosso Testemunho Edifica Esse leproso Voltou Prostrou-se Diante de Jesus E Jesus disse Vá A sua fé Te salvou Ele foi curado E foi salvo Então que nós Possamos receber A nossa cura E possamos ir Dando testemunho Daquilo que o Senhor Tem falado conosco Porque aquele servo Foi diante de Namã E tá Vão, vão Mergulha lá Não vai te custar Desce na água E Namã Obedeceu E todo mundo sabe O que aconteceu Mergulhou uma vez Arranca o orgulho Mergulhou outra Arranca tudo Que não prestava E foi sete mergulhos Até ele ser sarado Eu imagino ele mergulhando Uma vez Subiu Não tô com o braço pronto Só o de cá Vou mergulhar de novo Que isso funciona mesmo Então Ele creu E foi mergulhando Mergulhando Até que deu as sete vezes E ele foi Completamente Sarado E assim O Senhor Quer fazer Conosco Assim O Senhor Está Pronto Pra fazer Conosco Basta Nós queremos Seguir Esses três Pontinhos Aproveitarmos A oportunidade Tomarmos A decisão Certa Que é de ir Diante da nossa Cura Clamar Mesmo Por Jesus Buscar Jesus Nos fortalecer Na palavra Porque quando vier a guerra Você está pronto Quando o diabo se levantar Contra você Você fala Comigo não Na minha casa não Brincar com os meus filhos não Porque aqui Tem uma mulher Que conhece o Senhor Aqui tem uma mulher Que ora Aqui tem um homem Que lê a Bíblia Aqui tem um sacerdote Que jejua pela casa Não tem Satanás Que vai brincar Com vocês Se nós tomarmos A decisão Certa E se obedecermos Gostaria de convidar vocês Pra se colocar de pé Concluo a minha mensagem Dizendo isso Toma posse Da oportunidade Da decisão certa E da obediência Todos os cultos Nessa igreja A gente tem Uma decisão A ser tomada Todos os cultos Nós somos convidados A vir diante O altar Todos os cultos Jesus passeia No nosso meio Trazendo A cura Que nós precisamos Nós não temos Lepra Como eu já disse Mas nós temos Outros problemas Nós temos Outras dificuldades Que não é Impossível Pra Jesus Curar Jesus não tem Problema Nenhum Em levantar A mão dele E tocar em você E trazer a cura Jesus não tem Problema nenhum Em ouvir um clamor Seu E ir visitar os seus Onde quer que ele esteja Jesus é um Deus Maravilhoso Eu digo que eu amo Ele demais Da conta E a coisa Que eu mais Clamo ao Senhor É que ele me guarde Nos caminhos dele Que o Senhor me guia Nos passos dele Eu quero convidar você Nessa noite Que queira hoje Vir aqui ao altar Encontrar com Jesus E deixar Aquilo Que não é teu Porque enfermidade Não é nossa Problemas Não são nossos Eu convido a igreja A mais essa oportunidade De vir Diante do Senhor Eu aceito Entregar Para ele Grita para ele Aquilo Que você Não quer levar Para casa Com você Aqueles homens Eles queriam Abrir mão Da lepra E você O que que você Quer deixar hoje Aqui no altar Do Senhor O que que você Quer entregar hoje Para Jesus E dizer Senhor Eu não quero mais isso Jesus Eu não quero mais A depressão Senhor Eu não quero mais O vício Jesus Eu não quero mais A tristeza Senhor Eu não quero mais O orgulho Senhor Eu não quero mais As mágoas Os ressentimentos Jesus Eu te peço Toma pra ti Hoje Leva pro Senhor Ó Pai Hoje As minhas Enfermidades Porque eu entrego No teu altar Eu coloco O Senhor Diante de ti Tudo aquilo Pai Que tem me impedido De te adorar As vezes Você precisa Deixar aqui Diante do Senhor O desânimo Aquilo que te impede De estar buscando A ele De estar orando De estar jejuando Senhor Jesus Toma os teus filhos Nas tuas mãos Senhor Alguns precisa Aqui hoje No altar Liberar perdão Pra alguém Alguém precisa Pedir perdão Pra alguém Meu Deus O Senhor O Senhor Nos conhece O Senhor Sonda os nossos corações O Senhor Sabe Quem nós somos Então eu te peço Jesus Toma cada um Aqui agora Nas tuas mãos Jesus Eu cubro a tua igreja Com teu sangue E eu peço Senhor Jesus Mais uma vez Como o Senhor Sempre veio Como o Senhor Sempre está Apresente Toma agora Pai Cada vida Aqui E toma Senhor Jesus Tudo que eles Vieram depositar No teu altar Senhor Que os teus filhos Não voltem Senhor Com nenhuma Enfermidade Pra casa Que aqui Senhor Tu possa Restaurar Que enquanto Eles caminhavam Do banco Até o púlpito O Senhor Possa Já ir arrancando As lepras O Senhor Possa Já ir derramando A cura Derramando Senhor Jesus A alegria Derramando Senhor Jesus A paz E levando Pai Os teus filhos A ter Um encontro Contigo Deus Eu te dou graça Eu te dou graça Por esta noite Pai E eu entrego Nas tuas mãos Cada um Dos teus filhos Pai Em nome De Jesus Eu te agradeço Senhor Deus Obrigado Jesus Aleluia Quem foi abençoado Esta noite Eta glória Eta glória Esteja em espírito Neste momento Tem que dizer Deus Deus não ia trazer Uma palavra Dessa Se Ele não Quisesse Fazer Uma obra Na vida De alguém Tem pessoas Aqui Que precisam De uma Entenda